Bom galera, nesse vídeo eu vou ensinar vocês como retirar o microfone da câmera Samsung, da câmera digital, para vocês usarem ele dentro do capacete. Então vamos precisar de dois pedacinhos de fio, mais ou menos de um palmo de comprimento, tanto faz a cor, preto, branco, qualquer cor serve, sendo de duas cores diferentes para vocês poderem selecionar o positivo e o negativo. De se distinguir quem é positivo e quem é negativo. Então vamos lá, vamos desmanchar a câmerazinha. Já foi tirado os parafusos para a videoaula não ficar muito comprida. E está tudo tirado aqui, ó. A tampa, a tela de display de LCD, aqui o suporte da tela. Vamos arrancar aqui também. Essa câmera que eu estava filmando no vídeo anterior, não era minha naquele dia. Hoje já é. Consegui empanhar ela aí no preço razoável. Dei 110 reais nela e um HD de 320. Ela tem dois visor, tem o frontal e o traseiro. Mas, se não vem ao caso aqui, pronto. Feito isso, já puxemos tudo aqui, né? Tá. Mas eu lembro aqui está o bendito microfone que queremos para fazer a gambiarra lá. Então vamos retirar ele daqui. Vou baixar mais aqui a câmera para vocês verem eu retirando ele. Aqui o microfone. Então vamos com o ferro de solda já quente, com a sua devida temperatura. A gente vai tirar a solda do fio e desacoplar ele daqui. Nas câmeras vem com um sinalzinho de mais e de menos aqui, indicando que é o positivo do microfone, que é o negativo. E aqui está o positivo dele, não. Aqui está o positivo, que é o vermelho, e o negativo que é o preto. E aqui o microfone original. Então vamos só pôr os fios, ligar os fios aqui. Lembrando vocês que se não couber no buraquinho aqui, vocês abrem um pouco do buraco do microfone para o fio passar. No meu caso, não sei se vai dar certo, mas vamos ver aqui. Vamos ver se vai dar certo passar sem furar. Pronto, um deu certo. Um deu certo. O outro. Esse outro vai dar certo também. Pronto, o pretinho deu certo também. Está aí passado ele. E vamos ligar ele na câmera. Ligar os polos deles na câmera. Ligar o positivo. Lembrando que vocês tirem a bateria para não danificar a câmera de vocês, da esposa, sei lá de quem for. O da colega, do colega que estiver emprestando para ser feita essa façanha. Pronto, feito isso ligado preto e laranja, que no meu caso é essa cor, a gente vai puxar ele no devido lugar e pôr essa peça de volta. Varia de câmera para câmera. Tem umas câmeras mais fáceis do que essa, tem outras mais difíceis e vice-versa. Mas isso aí vocês sabendo desmontar direitinho não danifica. Pronto, está feito isso. Aqui as pontas do fio já com solda, né? Que eu já soldei previamente antes de começar o vídeo para ficar um vídeo bem rápido. Então agora aqui a gente vai usar o laranja que eu selecionei ele como positivo. Ligar no positivo do microfone aqui que é o vermelhinho. Então vamos ligar ele aí, para vocês verem. Seguro, já tem uma habilidadezinha com a mão, com o dedo, eu seguro ele com assim e soldo. Não soldei um. Falta só soldar o pretinho. Depois eu vou mostrar a vocês como ficou. Vou dar uma voltinha na moto. Ainda não andei na moto filmando por conta que eu não tinha câmera. A câmera que eu tinha eu vendi para pagar o IPVA da outra. E a volta do rolo. Põe uma facto 2008. Troquei na XTZ. Ela é mais animada para andar. Opa, não tem muita solda aqui não. Tem uma final melhor do que a XTZ. Pronto, está aqui. É só isolar isso aqui. Vocês vão botar uma espuminha ou alguma coisa para não entrar muito vento. E botar dentro do capacete. Vou pegar ali o capacete para vocês verem. Como vai ficar. E aqui já está no jeito a câmera. Deixa eu levantar o... Já está no jeito a câmera aí. Está tudo no clima. Lembrando a vocês que a câmera funciona perfeitamente. Vou botar aqui o... Vou botar a bateria para vocês verem. Que a câmera não foi danificada. Está tudo perfeito. A bichinha. Olha. E daí ela ligando. Ela está ligada sem o visor. Vou botar o visor. O visor está fora. mas eu gostei que ela tá aqui, ela tira foto, filma, faz tudo, aqui ó, o visualzinho dela, o de trás e o da frente, aqui a tela dela, só coloca ela aqui, ó, coloca ela aqui de volta, fecha ela todinha, e aí só partir com o abraço, aqui o suportezinho de chapa, de ferro, ele inclina assim, esse aqui vai no capacete, esse vai na câmara, fica mais ou menos assim, e fica no queixo do capacete, vocês ajustem conforme necessidade de vocês lá, é isso aí galera, o Fulho falou, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, e da videoaula aí, falou galera e até mais, até a próxima videoaula.